Cuida galerinha, não deu pra trabalhar muita chuva, chama a vinheta Minha senhora, tamo por cá Mais um dia de se vir, segunda-feira O Maurício Bela tá aqui no ponto O Maurício tá aí fazendo, escavando aí pra nós colocar a pissarra ali na estrada É isso aí galerinha, vamo arrochar Só lembrando aí, quem não for inscrito, se inscreva no canal aí, beleza? Dá aquela força que ajuda demais, compartilha, comenta Não está por cá, né? Então eu já mostrei aí pra vocês, menininho, que vai ser feito o serviço Que tá um acesso aí das estradas, né? Que a gente já tá aí na roca escolar Vou mostrar pra vocês aí, beleza? Quando estiver descarregando, ir carregando aí Simbora Ainda tamo por cá Carregando aí as Flores Bela Maurício aí na escavadeira Tamo por cá Mostrei pra vocês verem onde é que nós estamos colocando o material Depois de um açude Vou botar um timelinezinho aí pra vocês Beleza? Aí vocês vão ver como é que vai ser aí Vai! Chama! Bicho! Campinzeiro apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe! Simba! Eu ouvi Brassi! Oh, você! O meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Bota bebê Bota neném Tá bom, galera Vem aí, ó Tão colocando aqui Vamos ver como é que vai ficar E bora Então nós bota mais terra aí Terminar eu mostro pra vocês como é que ficou Bora, galerinha O Maurício não tá dando a geral aí, ó Que coisa nós bota mais carrada aqui de frente Isso aí Galerinha, tamo aqui na parede já O Maurício tá vindo aí Arregaçar aí, ó Não foi botado Vamos ver como é que ele vai fazer Simbora Vamos ver como é que vai ser Vamos botar essa daqui Vamos ver se eu tenho que botar o outro cá Vamos ver como é que vai ser Espalhar 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 de baixo de chuva Vai ser o jeito A pissar é boa O ponto é isso aqui Vou botar uma aqui Vou botar uma aqui E a outra é o Marnafé Vamos ver o retorno aqui Um curral Aí, com essa água Embrossar, se não embrossar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu vou ficar fora Isso aí vai me levar Com a câmera De vez em quando é bom a gente se diverte O proibido daquele que não se esquece Sabe meu ponto fraco, malandrinho certo Aquele tipo que não quer ser Moio, moio, moio O que já chegou, vinte e quatro minutos Parece que ele tá se sentindo Tá escorrendo aí Não tem como colocar o material Porque a gente vai misturar Uma vez fica mais lama do que O que já tá, né Vamos descer aí pra rua, pra cidade Tá lembrando aí Que não foi escrito De estrela Deixando aquele live maroto aí De vez em quando é bom a gente se diverte O proibido daquele que não se esquece Sabe meu ponto fraco, malandrinho e sexo Daquele tipo que enlouquece o pivete Ela em paz de meu capofo Pega fogo até debaixo do chuveiro Ô parceiro, bate fé Ela é amiga da minha mulher E a gente nessa vida louca Amando em sigilo Mas o que é gostoso Não tem que fazer sentido Ela tira minha roupa Fala em meu ouvido Aí vai pro espaço O restinho do juiz Eu peço pra parar Pra parar Mas ela não para Eu peço pra parar Eu peço pra parar Eu peço pra parar Eu peço pra parar